Negocie Bitcoin e Altcoin sem KYC e com as menores taxas do mercado. Link no comentário fixado. A eleição da Prefeitura de São Paulo está bastante acirrada. Marçal, que era um azarão, ninguém apostava nele. Está liderando algumas pesquisas, como essa da Futura e da GERP, na frente do atual prefeito, Ricardo Nunes e Boulos, que é uma figura bastante conhecida da extrema esquerda brasileira. E nesse vídeo eu não quero falar de política, mas eu quero falar sobre o que talvez o próximo prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, o que ele pensa sobre o Bitcoin. E aí você já viu pela capa e pelo título que ele não gosta de Bitcoin. Eu vou falar aqui mais a respeito disso. Porque em março ele falou o seguinte, Bitcoin é coisa de bandido e não tem laço. Então ele criticou a criptomoeda, só que nunca fique somente na manchete. Sempre leia antes de sair dando opinião. Pô, esse cara é bandido, esse cara não gosta de Bitcoin, esse cara não é dos meus. E eu vou falar aqui no vídeo, lendo aqui junto com vocês a matéria, para entender por que dessa opinião muito crítica. Para quem não sabe, o Marçal é um dos maiores caras de marketing digital, vende cursos, vende mentorias, tem redes sociais enormes. Entrou na política agora, mas é um cara que já está há bastante tempo empreendendo e também na internet. E é uma coisa que eu até falei num vídeo que eu estava falando sobre a estratégia do Thiago Reis e do Augusto Baques, para conseguir bastante visualização, bastante gente acompanhando o conteúdo deles, que é você fazer uma polarização. Então nesse caso aqui, ele se colocou de um lado, e aí eu vou falar qual lado que é esse, e colocou o Bitcoin de outro lado. Então ele se posicionou, quem tem posicionamento na internet, consegue bastante audiência. Começa por aí, ele já coloca o Bitcoin de um lado, porque ele estava anunciando um outro tipo de investimento. Então meio que assim, não invista em Bitcoin, porque provavelmente ele não tem nenhuma participação em nenhuma empresa, em nenhuma exchange. Caso ele tivesse, acredito que ele não teria esse tipo de opinião, porque ele estaria ganhando dinheiro. A cada negociação que é feita, sendo sócio de uma corretora, por exemplo, ele estaria ganhando dinheiro. Nesse caso, ele fez essa estratégia de polarização. Ele colocou o Bitcoin de um lado e colocou o investimento dele relacionado a imóvel de um outro lado, investimento em ativos reais, igual o Thiago Reis fala bastante também. Outra coisa que ele falou, é que o Bitcoin não tem lastro. Então a garantia de valor da criptomoeda existe apenas na especulação financeira de terceiros. Não vou me estender nisso daqui, mas se você quiser um vídeo onde eu refuto esse argumento dele, coloque aí nos comentários, que é bem simples de refutar. Eu posso fazer um vídeo voltado justamente para isso. Porque você que gosta de Bitcoin, você que é um defensor de Bitcoin, muitas vezes você vai ouvir isso aqui. Bitcoin não tem lastro e não tem nenhuma garantia, a não ser a especulação. Ele só tem valor, porque as pessoas acreditam que vão vender para um bobo, uma pessoa mais boba depois. E eu consigo refutar isso aí muito simples, mas não vou fazer isso nesse vídeo, que não é o propósito. Então comenta se você quer, se você quiser, eu faço esse vídeo aqui no canal. Falou sobre volatilidade, que é algo que realmente existe bastante no mercado, e golpes causados em quem não tem muita compreensão sobre o assunto. Isso aqui eu vejo todos os dias, inscritos do canal, pessoas que estão na minha comunidade lá no WhatsApp. Então vamos lá, abre aspas aí para o Marçal. Você nem sabe do que é lastreado, nem sabe o que é isso. Aí você vai lá e aposta com um cara. O cara vai lá e te engana, porque você não entende de exchange. Você não sabe onde está pondo dinheiro. e não ponha. Se você não entende de dinheiro, o Bitcoin fica por último, disse Marçal. Então assim, a minha opinião aqui sobre essa frase do Marçal, é que ele já investiu em cripto sim. Marçal já investiu em Bitcoin? Minha opinião é, eu vou ler isso aqui, mas já dando a minha opinião, porque eu já li a matéria completa. Minha opinião, o Marçal já investiu em cripto, só que ele não investiu da maneira correta. Que é você ir lá numa corretora mesmo, uma corretora confiável, como a Brasil Bitcoin, como a BingX, que o link também está no comentário fixado, corretora que você vai lá, faz seu depósito, compra a sua cripto e você pode sacar tranquilamente esse tipo de corretora confiável. Então, a minha opinião, ele não fez isso, ele deve ter investido, até por talvez não ter tempo para estudar o Bitcoin, porque ele é um cara que tem bastante coisa para fazer, ele não vive de criptomoedas igual a gente. Então, ele foi lá, alguém falou sobre Bitcoin e deu algum golpe nele. Esses golpes de pirâmide, prometendo retornos fixos ou alguma coisa parecida para ele, ou alguma plataforma não muito confiável e ele acabou perdendo dinheiro e ficou traumatizado e achou que o Bitcoin é isso, que o Bitcoin é um golpe que não vale nada, sendo que na verdade foi a maneira como ele investiu. Então, olha aqui. Pablo Marçal deixou a entender já ter investido em Bitcoin, mas que abandonou o mercado devido a golpes. Contudo, a forma como a abordagem que chegaram a ele foi citada é bastante visto de esquemas de pirâmides. Então, provavelmente, alguém ali do ciclo dele de amizades deve ter falado sobre Bitcoin para ele, talvez estava investindo em alguma pirâmide, algum golpe, chamou ele, ele entrou e perdeu dinheiro. Eu, no meu início do mercado cripto, eu investi 200 reais, foi o meu primeiro investimento, 100 reais em Bitcoin e 100 reais em Tiles, que era uma altcoin que estava subindo bastante na época. Teve uma desvalorização, esses 200 viraram 120 e aí eu queria mudar o meu e-mail da Binance, que era a corretora que eu operava na época e aí eu entrei em contato no grupo do Telegram da Binance, que tem os Binance Angels, que são as pessoas que ajudam ali no grupo. Só que eu estava aprendendo, não sabia que você não deve responder uma pessoa no Telegram quando ela manda mensagem no privado, porque sempre é golpe, então é até uma dica de segurança para você. Você está em um grupo de corretora, um grupo de algum projeto de cripto e alguém te chamou no privado, esquece, só bloqueia e segue sua vida, porque senão só ia tomar um golpe. eu não sabia, acabei tomando um golpe, perdi esses 120 reais, meu primeiro investimento em cripto e ao invés de sair falando besteira do mercado, eu continuei estudando, nunca mais sofri nenhum golpe, nunca mais perdi nenhum dinheiro, a não ser na FTX, que vocês já sabem muito bem e não foi só eu, era a segunda maior corretora do mercado, quem poderia imaginar que a FTX seria um golpe? Também já fiz um vídeo aqui para quem tem dinheiro na FTX e que quer recuperar esse dinheiro, eu vou deixar no card que vocês conseguem recuperar coisa de 90, 95% do dinheiro que vocês tinham lá na FTX, eu vou deixar aí no card para vocês assistirem. Então, tirando esse golpe no meu início e esse da FTX, que foi um golpe que enganaram milhões de pessoas, então não era um golpe fácil da gente poder descobrir, nunca mais sofri nenhum golpe, virei especialista, ganhei minha vida através do mercado cripto, 100% das minhas rendas vindo do mercado cripto, que não é a situação aqui do Marçal, Marçal hoje é político, Marçal é empresário, está envolvido em vários negócios de vários ramos diferentes e aí ele falou o seguinte, para finalizar, eu já vou para uma coisa bem interessante aqui sobre o Marçal que ele pode estar se convertendo, então fica comigo aí, não sai do vídeo ainda. Então ele falou, olha aqui, a economia real é onde as pessoas deveriam focar e aí ele criticou as pessoas que prometem altos retornos mensais, achando essas pessoas de vagabundos e bandidos. E é daí que a gente vê a matéria, olha, Bitcoin é coisa de bandido e não tem lastro, olha como é que a matéria acaba enganando. Ele não falou exatamente de quem investe em Bitcoin é bandido, ele falou, olha, pessoas que prometem altos retornos mensais são vagabundos e bandidos e não tem como a gente discordar disso porque o mercado cripto é volátil, assim como o próprio Marçal falou, então como que você vai prometer algo fixo num mercado que não é de renda fixa, é um mercado de renda variável. Então olha a diferença, como que a matéria às vezes engana, às vezes você vai criticar o cara, vai xingar o cara por uma coisa que o título acaba enganando. Então é o que ele falou, exatamente isso, as pessoas que prometem altos retornos fixos com Bitcoin são sim vagabundos e bandidos porque isso não existe. no final de 2023 o Marçal também criticou o Bitcoin dizendo que preferir ativos reais é uma preferência mesmo, eu mesmo sou praticamente 100% cripto, mas entendo pessoas que queiram ter outros tipos de investimento também, isso faz parte do perfil de investidor e você deveria conhecer seu perfil de investidor também antes de colocar um centavo aqui no mercado cripto ou qualquer outro mercado, você precisa se conhecer primeiro senão você vai perder muita grana. só que Pablo Marçal pode estar se convertendo. Notícia extremamente recente, né? Pablo Marçal vai se encontrar com o presidente de El Salvador, eu estou gravando esse vídeo no dia 8, no dia 7 ele foi na Paulista para a comemoração do dia 7 de setembro, não sei se ele realmente conseguiu conversar com o presidente de El Salvador, Naib Bukele, que vocês sabem muito bem quem esse cara é, ele foi o primeiro presidente de um país que colocou Bitcoin como moeda de curso legal, então lá em El Salvador Bitcoin é uma moeda igual o real que a gente utiliza no dia a dia, as pessoas usam Bitcoin lá e aí ele se destacou por fazer de El Salvador um dos países mais seguros do mundo, praticamente zerando a criminalidade do país e antes El Salvador era conhecido por ser um país muito violento, com muitas gangues locais, essas gangues lá são conhecidas como pandilhas e não foi só colocar Bitcoin como moeda de curso legal, mas várias políticas que ele fez lá que estão ajudando El Salvador a atrair a atenção das pessoas, inclusive do Pablo Marçal que foi lá em El Salvador ver de perto sobre esses avanços para trazer para a prefeitura de São Paulo se ele realmente ganhar e aí fala que Pablo Marçal não é entusiasta de Bitcoin no passado o empresário afirmou que a maioria das pessoas que mexem com Bitcoin são bandidos e aí eu já mostrei o que ele quis dizer como quem mexe com Bitcoin são bandidos pessoas que prometem retornos com Bitcoin são bandidos foi isso que ele quis dizer 99% dos caras que mexem com Bitcoin são bandidos não perca seu tempo vai para a economia real estou falando sério segundo Marçal seu patrimônio está praticamente em imóveis e equity equity é você ser dono de uma porcentagem de empresas você pode ter uma sociedade ser dono de uma parte dessas empresas depois você vende a sua participação por um valor muito mais alto no futuro e imóveis só que essa viagem de El Salvador pode ser uma ótima oportunidade para o Marçal entender mais sobre o Bitcoin e com certeza se eles chegaram a conversar mesmo acredito que o Naive ele falou sobre Bitcoin para o Marçal e o tema Bitcoin no Brasil é um tema muito forte então não se surpreenda se você ver um movimento do Pablo Marçal igual o Trump fez o Trump também criticava Bitcoin quando ele viu que o Bitcoin era muito popular nos Estados Unidos que ele ia perder muito voto a eleição dos Estados Unidos já já vai acontecer também assim como a eleição aqui de São Paulo o Trump mudou de ideia e falou que vai tornar os Estados Unidos um país bastante amigável as criptomoedas então opinião de Pablo Marçal conforme eu falei não é uma opinião assim a ele beleza não concorda com o Bitcoin ele acha que o Bitcoin não tem lastro mas é um cara que na minha opinião pode mudar de opinião e pode sim começar a falar de Bitcoin daqui há algum tempo principalmente isso aqui anota o que eu estou falando talvez depois você vai voltar nesse vídeo principalmente se ele for candidato seja em 2026 ou seja em 2030 ele se ele vê que tem bastante gente que gosta de Bitcoin se ele falar mal de Bitcoin ele vai perder esses votos ele vai atrás do Bitcoin ele vai ser também instruído assim como eu acho que o Trump teve bastante instrução de gente próxima a ele que ensinou sobre Bitcoin para ele o Marçal também vai pelo mesmo caminho disparadamente em São Paulo é o melhor candidato porque a Marina Helena do Novo que seria a melhor candidata infelizmente não vai sair nem na foto está muito atrás nas pesquisas então tem Ricardo Nunes e Boulos pelo amor de Deus então Marçal o melhor candidato eu não voto em São Paulo meu título está no Espírito Santo ainda para quem não sabe eu sou capixaba moro em São Paulo mas sou capixaba então não voto mas se eu estivesse em São Paulo sem dúvida nenhuma votaria no Marçal número 28 votaria nele já deixando o meu posicionamento aqui qualquer pessoa que está na política que bate em caras como o Guilherme Boulos no Lula igual ele está batendo sempre tem o meu apoio apesar de que a política nunca mudou grandes coisas na nossa vida aqui no Brasil e o que vai mudar é justamente aquilo que o Pablo Marçal não acredita nesse momento que é o Bitcoin é você ter soberania sobre o seu dinheiro é você ser o seu próprio banco não contar com com a boa vontade dos políticos em não desvalorizar a moeda que o que ele chama de economia real está lastreado digamos assim em um ativo que não tem lastro que é o real que não vale absolutamente nada e aí você precisa também comprar Bitcoin da maneira correta comprar com um P2P que eu indico aqui no canal um que faz negociações para mim onde você não tem que enviar foto de documento você não tem que fazer absolutamente nada você só envia o Pix ele já te envia a sua criptomoeda de maneira segura vou deixar no comentário fixado um vídeo onde eu mesmo faço uma negociação com ele inclusive fiz outra essa semana também estou fazendo aí meu DCA com ele e também vou deixar no comentário fixado o link das corretoras que eu opero para caso você não queira comprar com uma outra pessoa você pode comprar com uma corretora que é uma empresa confiável e também vai estar no comentário fixado um link onde você vai ter acesso a uma empresa que vende carteiras físicas que é a maneira mais segura de todas de você armazenar suas criptomoedas que as corretoras podem falir e se você armazenar numa carteira digital essa carteira pode ser hackeada mas essa carteira física ela realmente mantém a segurança das suas criptomoedas e eu também vou deixar no comentário fixado e você tem desconto para comprar a sua carteira então esse vídeo com certeza não chegará no Marçal até pelo tamanho do meu canal mas caso alguém que tenha contato com o Marçal veja esse vídeo pode falar que eu estou à disposição para poder dar minha opinião como especialista da área poder instruir ele sobre esse assunto que eu acho que é um cara que tem boas ideias para São Paulo mas sobre Bitcoin não sabe nada ainda e eu posso ajudar se você gostou desse vídeo se inscreve no canal deixa o like porque ajuda bastante o nosso trabalho proteja as suas criptomoedas acesse o site cashforte.com.br insira o cupom gabriel5 para ter 5% de desconto em qualquer produto link no comentário fixado